olha aí ó colocamos aqui o a lona da piscina aí pessoal como está ficando a explicação aqui é sempre como você pode ver aí muito prático essa parte aqui é uma parte fica por cima e a outra por baixo essa fica escondida por baixo e essa vem por cima nessa parte aqui ó ela entra vem aqui passa e volta entendeu aí ó e volta aí segue da mesma forma o baixo e essa por cima aqui vem por cima é onde ele faz esse essa volta aqui ó esse triângulo aí aqui ó da mesma forma aqui ó essa por baixo essa por cima e segue aqui ó e aí joga a porta pra dentro escondidinha e aí ó é isso aí estamos terminando ainda aqui o rejuntamento do deck está rejuntando aqui ó aqui está a bomba e o filtro aí tem essa moretazinha aqui do jardim que vou revestir todinha você pode ver aí ó vou pegar esse nível daqui puxar pra aqui tem essa sapato aqui pra fazer já batemos o nível aqui pra ficar tudo nivelado olha aí ó o nível essa moreta aí fica toda nivelada escondendo esses canos aqui ó e aí pra ficar um nível só olha aí essa moreta aqui está o nível olha aí ó aí ó pra ficar por igual aqui está o outro nível então essa moreta aí ó fica por igual até chegar lá isso aí é uma toca olha aqui então essa moreta ela vai seguir geral ficar tudo nivelado ok então é isso aí está aí a capa da piscina pronta fácil de colocar aí ó sempre pulando um um assim um anão tá vendo aí olha lá a parte que vai por cima é a parte onde vai colocar o grampo entendeu aí quando você furar o grampo você fura sempre aqui ó olha que ele está meio diagonal meio aqui ó não fura ele reto entendeu? olha aí ó vou mostrar pra você aqui ó olha como o grampo está entrando ó olha aí ó ó você não pode furar ele reto então ela vem com as buchas aqui ó ela vem com essas essas buchasinhas aqui ó olha aí olha aí como você pode ver você coloca essa buchinha aqui dentro ó olha aí ela vem com essa buchinha ela não é parafuso tá entendendo aí mas quando você for furar você nunca fura ela reto ela não pode ser furada reto assim reto entendeu? ela não pode ficar assim reto tem que furar assim ó tá entendendo? se for furar assim quando você botar quando você esticar a corda ela pode escorregar aqui ó que é folgado tá vendo? esse suporte tudinho vai ficar tudinho dentro da cerâmica quando quando for tirar a capa da piscina pra usar a piscina faz isso entendeu? e vai ficar aí que chega aqui ó tá entendendo aí? se for colocar reto quando puxar ela vai escorregar vai sair então fura ele sempre um pouco assim ó deitado um pouquinho não fura nivelado ok? pra pegar aperto então está aí essa piscina aqui pode andar por cima dela criança pode andar por cima adulto é uma piscina que tem resistência está aí ó então siga esse padrão quando for furar não se esqueça não furia ela reta porque se furar reta ela vai sair quando você apertar ela vai ficar subindo os grampos ok? então é isso aí pessoal mais uma dica aí como colocar a sua capa da sua piscina que tá aí ó fácil entendeu? sempre usando esse desenho um assim ou não tá vendo? um assim ou não é aí ó então é isso aí beleza? não se esqueça de se inscrever no nosso canal se isso é o santo na construção civil mostrando pra vocês aí facilitando o trabalho de vocês então está aí estamos terminando aqui a casa do arquiteto aqui a gente faz tudo aqui a gente se vira aqui nos 30 então queridos deixa o seu like aperta aquele nome ali escreve esse nome vermelho você aperta ali pronto você já é inscrito no nosso canal ativa o sininho de notificação tem um sininho embaixo você aperta no sininho e todos os vídeos que eu colocar é no YouTube em primeira mão você vai receber no seu aparelho ok? então se inscreva deixa o seu like e aperta o sininho de notificação e bom trabalho até mais então vamos lá tchau tchau tchau